Estamos chegando com o nosso espaço Fala Sebrae, pra você empreendedor que ainda não tirou sua dúvida, né? Você não pode esquecer que a gente tem um e-mail aqui à sua disposição. É o producãotvinovasc.com.br. Você manda a pergunta, a gente traz um consultor Sebrae e ele vai tirar a sua dúvida. Como essa, por exemplo, a primeira pergunta de hoje é da Cléo dos Santos, de Brusque, no Vale do Itajaí, e ela pergunta o seguinte, eu atuo no ramo de vestuário e acessórios já há mais de 20 anos e eu tenho visto também o movimento decair bastante. Como é que eu faço pra atrair mais clientes pra esse meu segmento? Então, quem vai responder é o nosso querido Anderson Cunha. Cléo, é muito comum empresas que estão há muito tempo no mercado virem reclamar sobre isso no Sebrae. Por que que isso acontece? Antigamente, era muito comum você esperar que o cliente chegasse até a sua porta. Ele vinha porque não existia tantas opções. Agora, o cliente chega até você sabendo muito mais do que você mesmo sobre o seu produto. Afinal, numa palma da mão, ele tem todas as informações disponíveis na internet. Então, o que eu sugiro pra você? Comece a trabalhar a relação com seus clientes. Você tem operações que sejam de atração, retenção e resgate desse seu cliente. Quando você busca ações que vão atrair o cliente, você tem que estar focada ou no marketing digital ou ações que a gente chama de outbound. Você pode levar panfletos, você pode fazer também transmissões via rádio, televisão, de acordo com o teu público, onde ele está. Isso é importantíssimo de ser identificado. Além da atração, como por exemplo, do marketing digital, você ter um novo posicionamento, você precisa também de ações de retenção, fidelização. Então, será que simplesmente você está conseguindo identificar quem é aquele teu cliente, qual é o consumo que ele está tendo, o comportamento dele? Você está oferecendo algo pra ele que agrega valor àquilo que ele já comprou ou você simplesmente quer vender e empurrar para ele um novo produto? A gente não compra produto, a gente compra solução. Então, entenda como é que é o comportamento desse seu cliente para então conseguir identificar o que é melhor para ele. E resgate, fique atenta a quanto tempo faz que aquele teu cliente não vem pra sua empresa. Para isso, você precisa de um CRM, você precisa controlar quando foi a última vez que o teu cliente veio. Não use apenas a memória, ela é falha. A gente só costuma lembrar de quem a gente vê com frequência. Faça essas pequenas dicas e estratégias que com certeza você vai aumentar o número de clientes na sua empresa. Agora, a segunda pergunta vem de Blumenau também, no Vale do Itajaí. O José Carlos de Lima quer saber o seguinte. Quando eu me tornei empreendedor, me disseram que eu faria o meu próprio horário, que trabalharia pra mim e que não mais pros outros, né? Que teria até mais qualidade de vida. Será que mentiram pra mim? Isso é muito comum, né? Eu não tiro férias há três anos e me sinto cada vez mais mergulhado no trabalho. Por que isso acontece, hein? Anderson Cunha, responde pra gente. José Carlos, a sua reclamação é mais comum do que você imagina. A quantidade de empreendedores, empresários que vêm hoje até nós, dizer que eles não têm tempo pra nada. Entenda uma coisa. Quando eu digo que eu não tenho tempo, tempo é relativo. Anderson, não, eu realmente não tenho tempo. Você não tem a prioridade. Quando você trabalha com a sua gestão de tempo, você define o que quer fazer. Quando você se depara com a falta de tempo, é porque você quis mergulhar dentro da operação e não confia ou não tem pessoas qualificadas para assumir isso. Desafio que eu faço com você. Comece a refletir, fazer uma agenda do seu dia. Quais são as atividades que eu tenho que são diárias? Dessas atividades, comece agora a pensar. Alguma delas, alguém diferente de mim poderia executar? Se poderia executar, ela é delegável ou ela simplesmente não traz nenhum benefício para a empresa e deveria ser descartada? Você fazendo esse exercício semanalmente, você vai começar a perceber que o seu tempo está sendo dedicado a pagar incêndio, tudo aquilo que é urgente e que não foi planejado, ou então com situações circunstanciais. Sabe aquele meio, aquela reunião que poderia ter sido resolvida com um telefonema? É nesse sentido. Se você começar a liberar a sua agenda desse tipo de compromisso que não lhe cabe, que pode ser delegada, você vai ver que vai sobrar tempo sim para você. Você precisa fazer 20 em 80. 20% do seu tempo tem que gerar 80% do seu resultado. Para isso, você precisa pensar mais de maneira estratégica e menos operacional. Muito bem, agora vem aí a próxima pergunta. Agora é do Carlos Pereira, de governador Celso Ramos, aqui na Grande Florianópolis. Ele também quer saber do nosso consultor. Ele diz o seguinte, quando eu abri o meu negócio, tinha uma planilha para controlar cada coisa da empresa. Por exemplo, caixa, vendas, compras. Com seis meses de operação, era o suficiente, mas agora eu me sinto perdido na hora de tomar uma decisão. Como é que eu posso melhorar a minha gestão de dados, hein, Anderson? Carlos, é cada vez mais comum isso, sabe? Porque simplesmente a gente abre o nosso negócio e a operação está no início. Então, são poucas vendas, são poucas operações. E você, através de uma planilha de Excel, consegue controlar normalmente essas operações. No entanto, conforme vai aumentando o nível de vendas, você vai tendo novas complexidades, de repente, ordens de serviço para conserto, ou então você vai tendo novos clientes e precisa entender o comportamento deles, a planilha já não se faz mais suficiente. Como é que eu faço agora, né? Abandona minhas planilhas? Utilize elas apenas para tomar decisões. Para isso, eu lhe aconselho a adquirir um ERP, um sistema que você pode ter desde o CRM, que é o comportamento do seu cliente, entender quanto tempo faz que ele veio, entender qual é a rotina dele de compras, localização para você fazer também alguma campanha direcionada física, tudo isso dentro de um único software, que vai te trazer a informação. Se você precisar depois transferir essas informações, fazer o download, para então entender e fazer análise dentro das suas ferramentas, que hoje são as suas planilhas, ok, mas para registro de dados, lhe aconselho a utilizar diretamente um novo sistema ERP inteligente. Com isso, você vai ter maior produtividade, porque em vez de gastar tempo lançando manualmente e operacionalmente, você vai adiantar passos dentro de um sistema operacional. O negócio é tenha tempo para análise e tomada de decisão, não para lançamento. Muito bem, e agora a dica de hoje do Anderson Cunha é para aquele empresário que está com medo de arriscar no seu negócio, hein? Se for o seu caso, acompanhe com a gente. Saia da zona do conforto. Essa é a dica que eu te dou hoje. Afinal, eu ouço muitas reclamações de clientes com negócios antigos e novos também, e de que esses clientes simplesmente não aparecem. Entenda uma coisa, que hoje o seu cliente conhece melhor o seu produto do que você mesmo, pois toda a informação que ele precisa está na internet, na palma da sua mão. E nove, crie uma nova solução. No seu atendimento, nas suas condições de fidelização, pare de esperar que ele entre na sua loja. Se mostre atrativo a ele. Quer inovar? Alcançar um novo patamar de crescimento? Bem, o Sebrae possui soluções próprias de parceiros e também suas, adequadas a quem quer crescer exponencialmente. Vá ao Sebrae mais próximo de você e busque possuir essas soluções. Muito bem, não deixe de mandar também a sua dica, a sua pergunta, seu questionamento, para você tirar dúvidas sobre o mundo dos negócios. O nosso e-mail está aparecendo na televisão, é o producão tvinovasc.com.br. Não deixe de participar aqui com a gente do Fala Sebrae, que é o seu espaço, o espaço do empreendedor. Fala Sebrae